Bem, sobre o acordo automotivo Brasil e México, nós tivemos agora um pouco presentes num telefonema que a presidenta Dilma recebeu do presidente Calderon do México E nesta conversa ficou acertado que nós vamos abrir, vamos começar um processo de negociação dos termos do acordo com o México Já na semana que vem deve enviar o Brasil a chanceler, o México, o representante, o ministro da economia E o ministro patriota e eu estamos encarregados de conduzir essa negociação por parte do Brasil Nós queremos rever os termos do acordo, isso vai ser feito num prazo relativamente curto Acreditamos que a gente chegue a bom termo aí ao longo do próximo mês, ou melhor, ao longo deste mês, né? Está começando agora Enfim, foi uma conversa dos dois presidentes extremamente produtiva O presidente Calderon manifestou toda a abertura em rever os termos também do acordo, negociação No momento atual, o acordo de fato não beneficia, não é que beneficia, ele não é equilibrado, ele é desequilibrado contra o Brasil O presidente Calderon entendeu as razões que a presidenta expôs E esse processo começa já na semana que vem, acreditamos que, num prazo curto, ainda dentro do mês de fevereiro A gente possa produzir uma revisão que seja aceita pelos dois países É isso, eu queria só comentar brevemente o telefonema E a presidenta me pediu para entrar em contato com o chanceler Patrícia Espinosa Justamente para marcar a primeira reunião desse processo negociador que foi desencadeado E a expectativa é que dentro de um mês ele produza resultados A reação do presidente do México foi construtiva E existe disposição em se chegar ao entendimento O presidente do México disse também que ele está pensando em vir ao Brasil em abril Eventualmente, para uma reunião daquela iniciativa do governo aberto Do governo transparente E houve uma reafirmação de ambas as partes De engajamento numa relação muito próxima política e econômica entre os dois países De modo que trabalharemos juntos, MEDIC e Itamaraty Na organização desse processo negociador E estaremos convidando nossos colegas No caso mexicano, é o ministro Bruno Ferrari Secretário de Economia, mas também responsável por comércio E a chanceler Patrícia Espinosa Para comparecerem ou designarem um representante Para dar início a esse processo Menina, só para eu dizer, o acordo foi rompido? Não Não, veja bem, nós colocamos como uma alternativa Uma possibilidade A utilização da cláusula de saída do acordo Não existe ruptura de acordo Isso não se coloca O que existe no acordo é uma cláusula de saída Está prevista no acordo Que pode ser utilizada por qualquer um dos dois países Caso o acordo deixe de ser interessante O que nós sugerimos Levantamos como uma possibilidade Foi a utilização da cláusula de saída Caso não se chegasse a bom termo Não se chegue a bom termo Nesse processo de negociação Mas tanto o ministro patriota como eu Estamos certos de que vai haver E hoje na conversa com o presidente Corderão Isso ficou muito claro Tem enorme interesse do médico Em manter o acordo E admite a revisão das condições Mas não há ruptura A cláusula de saída é uma cláusula prevista Em qualquer acordo Não veja Primeiro Não vamos utilizar o termo exigências Porque como é um processo de negociação Você tem que ter o acordo do outro lado Então não é exigência Nós vamos postular algumas questões Mas eu prefiro E acho que o ministro patriota certamente também Conduzir isso de forma um pouco mais cautelosa Mais reservada Nós não vamos As linhas gerais do que nós queremos Vocês já conhecem Nós queremos aumentar o conteúdo regional Na produção dos veículos Tanto no México quanto no Brasil E ampliar o escopo do acordo De forma que ele não seja apenas Para automóveis de passeio Como é hoje Então inclua também Caminhões, ônibus, utilitários O que poderia melhorar o saldo Que hoje é totalmente negativo Quanto no Brasil Mas essas são as linhas gerais Mas mais do que isso Eu acho que não seria oportuno A gente avançar aqui agora Antes de conversar com os mexicanos E se relacionar a Argentina Na questão da contração de casas Que está tendo um pouco de crise nisso Vai ter alguma nova Algum acordo novo Alguma conversa Feita dessa medida? Não, não tem nenhuma crise Nessa questão com a Argentina O acordo com a Argentina Está vigente Está sendo cumprido pelos dois lados Pela Argentina e pelo Brasil O que existe em relação a Argentina É outra coisa As exigências que o governo argentino Implantou Está implantando agora A partir do mês de fevereiro Que antecedem a concessão De licenças de importação E que são vistas Pelos empresários brasileiros Como um dificultador Do comércio Brasil-argentino Nós temos que esperar O governo brasileiro Tenha a postura de aguardar A entrada em vigor efetiva Dessas medidas E ver se isso vai ter impacto Negativo no comércio ou não Nós não podemos pressupor nada Nós temos que aguardar Nós estamos aguardando Começou agora em fevereiro Vamos ver qual é o impacto disso Espero que não seja nenhum Por enquanto não Mas a reclamação sempre é pertinente Ao setor produtivo É direito deles É direito deles que reclamar É normal Obrigado Obrigado